Olá gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick, sou o professor da melhor disciplina que tem, que é a Química, e nessa nossa aula faremos abordagem da teoria de Arrhenius. Falaremos especificamente da ionização e da dissociação. Bem, como eu costumo dizer, todo e qualquer assunto novo que a gente venha estudar, o mais importante é entender o quê? O conceito, e antes de entender esse conceito, é saber o conceito, beleza? Bem, ionização. A ionização é um fenômeno no qual a água quebra as ligações polares, covalentes polares de uma dada substância, tendo a formação de íons, beleza? No exemplo aqui, eu tenho aqui o HCl, é uma molécula formada por ligação covalente. Pelo fato do cloro ser um elemento mais eletronegativo quando comparado ao hidrogênio, o par de elétrons da ligação está deslocado em sentido a ele. Lembre-se que a eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a tendência que um elemento tem de atrair elétrons ou pares de elétrons quando efetua uma ligação química. O que a água vem aqui e faz? Ela quebra essa ligação hidrogênio-cloro. Beleza? Pelo fato do cloro ser o mais eletronegativo e o par de elétrons está deslocado em seu sentido, vai haver a formação do ânion Cl-, ou, se você preferir, do ânion cloreto. Enquanto o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, após a quebra da ligação, haverá o quê? A formação do íon positivo hidrogênio, do cátion hidrogênio. Beleza? Bem, a dissociação é um fenômeno no qual a água atua na separação dos íons que já existem. Por exemplo, eu tenho o NaCl. O NaCl é um composto iônico. A ligação entre sódio e cloro é do tipo iônica. Se a ligação é iônica, é porque eu tenho atração entre íons. Então os íons já existem. O que a água vem e faz? Ela separa esses íons, tá? Lá em solução aquosa. Então antes da dissociação eu tinha íons fixo. Após a dissociação, esses íons estão livres em um sistema aquoso. Uma coisa que é importante mostrar para vocês é o seguinte. Quando há a separação dos íons, as moléculas de água, nesse caso aqui, envolvem eles. Eles quem? Os íons. E nós podemos dizer desta maneira que os íons estão solvatados. Ou seja, ao seu redor nós temos moléculas de água. Valeu, gente? Então olha só. Para a gente resumir a ideia dessa aula, para tu não esquecer, ó. Ionização. Quebra de ligação com a formação de íons. Dissociação. Eu vou ter a separação de íons que já existe. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E eu vou te pedir um negócio. Tira uma foto do quadro aí. Valeu, gente? Forte abraço. Beijão. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti